Um dia deste numa rua da cidade Neste instante convidou para entrar Eu vi que ela olhava para mim Reconheceu e não pôde me falar E em teus olhos uma grande dor profunda Sentei ao lado e comecei a amenizar Eu estou vendo em teu rosto o sofrimento Que está guardado dentro do teu coração Estou olhando revivendo teu passado Sei que você ainda tem recordação Do teu filhinho, teu lar e teu esposo Que estão vivendo na mais triste solidão A tua ausência eles vivem reclamando Volte pra casa que isto tudo é ilusão Olhe pra frente o passado não importa O teu filhinho necessita de carinho Quem sabe um dia você vai precisar dele Não deixe agora o pobre viver sozinho Dedique a ele o verdadeiro amor de mãe Saia depressa desta estrada de espinho Nunca é tarde para corrigir o erro Que nesta vida cruza o nosso caminho Se você ainda tem recordação